Como é que seria o mundo sem homens? A maioria das mulheres fala, não tô nem aí. E aí você pergunta pros homens, fala, cara, não tem como ter um mundo sem mulher. E aí esse feminismo tem feito as mulheres ficarem doentes, porque elas querem ser iguais aos homens. E aí tá um detalhe da biologia, a mulher tem um crânio menor que o do homem, então tem que rachar seu crânio e colocar um extensor nele pra ele ficar igual. A mulher, na questão das neuroconexões dela, ela tem mais pensamentos e é mais inteligente que o homem. Então se a mulher quer ficar igual ao homem, ela tem que baixar a inteligência dela. Qual que é a lógica disso? As mulheres, esse movimento feminista que quer igualdade, não entendeu que o homem nasceu pra morrer pela mulher. A mulher que fala que não quer um cara nessa posição, luta sozinha. É muito triste porque hoje 43% dos lares no Brasil são liderados por mulheres, você pergunta pra todas elas, nenhuma delas tá satisfeita por isso. Porque ela deixa de viver a melhor fase da vida dela, ela tem que ser pai, ela tem que ser mãe, ela tem que corrigir menino sozinha, ela tem que fazer tudo sozinha. Só que esse movimento é por quê? Tá faltando homem. Homem, não falam de sexualidade, de paternidade, de masculinidade. Se soltar um leão no Brasil, pra esse leão devorar homens, o leão vai passar fome. Quem não vai achar? Só tem menino, pivete, vagabundo, filhinho de papai, filhinho de mamãe. Irresponsável. Irresponsável. Homem não tem. Então imagina um leão que se alimenta de homem, solto no Brasil. Ele vai passar fome. Nós somos um país que não tem guerra, guerra nossa, mais de 100 anos. Ou seja, não tem a mentalidade de guerreiro aqui. A gente é um povo completamente destituado, tem que recuperar isso. Tem gente que pega a parte ruim do assunto. Tem que querer gerar igualdade. Força física, biologia, inteligência. Mulher, pra ser igual, o homem tem que reduzir a capacidade. Não, não existe isso. O homem tem que ser mais fraco. Sabe que a coisa mais interessante que eu vi no estudo? É que há 50 anos atrás, o aperto de mão do homem, medido em psai, era um aperto mais forte. Hoje o aperto do homem mediano é um aperto igual de mulher. Pelo menos apertar a mão tem como se apertar a mão, igual um borracheiro, filho. Seja homem, rapaz. Seja homem. Eu tô pedindo só apertar a mão. Só dar uma tranquila, só pra não melhorar essa pesquisa. Pra gente não ir pra pós-geração com essa mão de alface. Aperta igual um borracheiro, dá uma treinada aí, faz essa promessa. Qual é o motivo de querer ser igual, sendo que Deus não te deu essa autorização? É verdade. Só isso. Acho que a gente recuperar a decência, a lógica, a realidade, nós vamos viver como um povo muito melhor. A gente vai mudar nosso trato uns com os outros. Eu vejo essa galera também, não querendo criar polêmica em relação a isso, mas tem um tanto de gente com ideologia de gênero falando mil coisas. Eu sou isso agora, que eu sou o Y de cabeça pra baixo, que eu sou o X elevado ao cubo. Daqui 400 anos, quando ninguém mais lembrar dessa conversa, vai fazer uma exumação do seu cadáver ou do que sobrar, vai lá no osso do seu quadril. É o único jeito de ver a diferença. Ou o osso aqui na frente, no crânio, na sua caixa superior, vai olhar o osso na sua cabeça e olhar o seu quadril. E vai falar, é homem ou mulher? Gente, vocês estão ficando malucos. Vocês estão ficando malucos, é uma geração de malucos. Enquanto a gente estiver vivo, enquanto a nossa mensagem não for apagada das redes sociais, enquanto os nossos livros não forem queimados, nós iremos ser o backup da realidade, da decência, da lógica. Nós não vamos ficar calado em relação a isso. Você quer ser alguém empoderado? Seja homem ou mulher? Vá trabalhar. Vá produzir. Vá investir. Porque ninguém respeita a loucura da sua cabeça. As pessoas respeitam o resultado que a sua cabeça gerou aqui na Terra. Então fica esse recado pra vocês aí. Que bom.